E fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Vale of Crows. Galera, eu tô começando aqui, porque eu já achei vários camponeses de cara, e eu gostaria de começar recrutando essa galera aí. Vamos ver também aquele acampamento, se a gente consegue fazer alguma coisa. Dá um Force March mesmo. Olha, meio exército de camponeses, hein? Hum... Tá, então são bandidos que tem prisioneiros. São 19 bandidos. A gente pode resgatar eles. A gente tem gente pra caramba. Vamos resgatar esses caras aí. Primeira vez que a gente tem uma missão em mapa aberto, assim, que não é uma missão de verdade. Então vamos pra cima desses bandidos. Uh, eles estão aqui. Olha o acampamentinho, que da hora. Tem uns arqueiros. Tá, vai, desce o cacete neles. Só vai, cara. Bando de camponeses. Eu tô querendo então pegar alguns camponeses aí e treinar eles como arqueiros. Acho que é Fowler. Não tenho certeza. Acho que são os Fowler que são os arqueirinhos básicos aí de camponeses. Lógico que eles vão ter um custinho de manutenção, o que não é muito bacana, né? Mas fazer o quê? O importante é que eu suspeito que talvez a IA venha pra cima se a gente tiver arqueiros aí. As batalhas ficam um pouco mais ágeis. Mas aqui também tá de boa, né? Não é um do lado do mapa ou do outro. Não, a gente começa do ladinho aí do acampamento. Nossa, cara. É muita gente, velho. Eles não vão conseguir resistir isso aqui, não. Então, isso, ó. Tá fugindo. E a galera atrás. Descendo, cacete. Ó, maluco aqui. Pega aí, vocês conseguem? Ó, nele. Aí, ó. Pum. Quanto mais matar, melhor pra nós. Ali, até ali, ó. Tá conseguindo pegar. Do outro lado, bom, não tô nem olhando porque... Já foram pro do lado, já tá, né? Já deve estar quase acabando. Tá, e esses caras aqui? Tem chance, né? Opa! Ele tinha dado uma sambadinha ali. Opa! Ah, não. Ele abandonou mesmo. Mas é um carinha aqui que a gente conseguiu matar. Isso é bom. Isso é legal. Mas vamos descer aqui, então. E... Pera aí, eu tenho... Esses três aqui, eu tenho população de 78. Peasants e Hatchet Men. Tony Leather. Não, os recursos aí. Isso aqui? Ah, convertei de volta em Peasants, né? Se eu não quiser. Entendi, entendi. E aí, eu posso criar outro exército e tal. Olha, a gente resgatou uns caras. Eu não sei o que eles são. Acho que talvez tenham sido camponeses mesmo que a gente tenha resgatado. Não sei. Mas com esse tamanho aqui que a gente tá... Hum, será que aqui dá pra treinar os carinhos que eu queria? Eu, sinceramente, acho que já dá pra pegar a missão média. Pera aí. Marketplace. Trem Peasants. Não. Servante Cavalaria. Apesar que não é horrível ter alguns. Mas não. Deixa eu ver. Tem alguma missão legal? Nope. Nope, nope, nope. Cavalaria é tão raro, né? Pra missões que a gente tá fazendo. Apesar de que agora, nas médias, eu acho que vai ficar um pouco mais comum. Então, talvez, até valha a pena. Deixa eu ver. Tem alguém querendo vir. Nope. Tem ninguém. Missão. Coletar prisioneiros. Nope. Tem só três ali. E villager... Não, é o treino. Hatchitming. Não é esse aí que eu quero, não, pô. Onde que tinha Fowler? Será que é em rancho? Talvez seja em rancho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, que muvuca, velho. Daqui a pouco eu sou atacado aqui e não vejo nem por quem. Tá. E também tem esses exércitos, por exemplo. Esse aqui é bandido, né? Vou chegar perto deles pra ver no que que dá. Ah, dá não, mano. Dá não. O exército tá muito grande e tá muito lento. Ah, rancho aqui. Vamos ver se eu pego os Fowlers. Fowler, sei lá. Tem nada aqui. Tem nada. Aí, ó. Fowler. Vamos lá. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez arqueiros. E aí, vamos ver depois no próximo combate o que que dá desses arqueiros aí. Falando em próximo combate, seria interessante achar um combate, né? Uma missão pra fazer. Preferência aquela de harassment, né? Que é a mais fácil. Você pega e já é ali mesmo. Opa. Deu uma tretinha. E aí? Tem ninguém aqui não, né? Peasants. Miner é servo também. É, servo. E aí, cara? No quest? No quest. Vamos dar uma olhada, então, mais pra cima. Perfeito. Aquela quest que eu queria. Village harassment. No médium. Vamos lá. O exército... É médium? É... Diferença de tamanho aqui, até que é grande, né? Então, vamos lá. Prepare suas forças. Ataca! São 25 soldados inimigos. E aí? Começa a luta. Cadê, cadê, cadê? Hum... Ah, estão 25, estão 25. Beleza. Então, o grupo 1, que é dos arqueiros, fique mais ou menos aqui, ó. Grupo 2, logo atrás. Infelizmente, não tem aquele negócio de barra de espaço pra você ver a posição de todo mundo que eu usava muito em Total War, né? Ah, tudo bem. Tá vindo aí um cavaleirinho? Fete bala. Anda, vê. Isso. Os caras estão vindo sozinhos, cara. Eu sei que vocês são vezes pra caramba, mas... É só um, cara. Vai, vai, aí. Pegou legal. Várias flechadas. E aí, ele passou aqui. E agora tá levando pau todo lado, né? Grupo 1. Vira ali pra frente. Os bandidos já estão fugindo. Caramba! Ué? Eles vão recuar pra esse lado, é isso mesmo? Mesmo. Tá, vai. Vamos tentar minimizar o friendly fire, porque eu vou acabar me matando desse jeito. E o gato atrás do monitor, querendo pegar minha mão. Valeu, gato. Ajuda pra caramba. Que a pouco você desliga o monitor. Olha lá, pigum. Montinho, montinho. Ah, fugiu. Batou um. Ah, subi de nível. É, algumas vezes as pessoas ficam tão presas aqui que não conseguem fugir. Mas, no geral, é daquele jeito. Ok, vamos devolver. Missão média de Village Harassment, simples, sem mistério. E vamos ver quanto que eu ganho. Ah, 178. Puts, tá zoando que tá bugado? Ah, nossa primeira missão média acabar assim seria muito triste. Deixa eu tentar de novo. Será que é porque eles ainda estão vivos? Eu vou tentar pegar eles de novo. E vamos dar umas flechadas neles, vendo o que que dá. Mesmo esquema. Coloca os carinha aqui na frente. Manda ver. Deixa até bem espaçado. Vocês logo atrás aqui. Pra que eles chegarem. Ah, lá. Estão vindo, cara. Então, esse é o esquema. Você tem arqueiros. Você acaba forçando o inimigo a vir até você. O que é muito mais interessante do que ficar andando aí meio mapa. Apesar de que você também pode andar meio mapa. Nada impede. Vai lá, Fowlers. Ah, não dá pra subir a câmera. Chateado. Vai lá, atira no bichão. Nossa, você não acertou uma, eu acho. Bom, agora ele vai, né, ficar todo ferrado, mas... Ah, tá zoando. Bom, já atirou aí, né? Às vezes pega alguém. Inclusive, eu tenho que upar meu personagem. Cara, a moral deles tá meio zoada, né? Tá bem meia boca aí, bem meia zoada. Vê, consigo atirar nos caras que estão ali? Ah, eles estão errando muito, muito mesmo. Ah, montinho em alguns. Não, não. Não. Tá, vamos entregar esse bagulho de novo pra ver se rola. Rola não. Fogadaço, ainda vou tomar a penalidade por ter falhado uma missão. Posso tentar fazer uma outra média pra ver se funciona. Deixa eu ver. Ah, village rareza é easy. Eu não sei se vale o tempo, mas... Deixa eu ver. Tem gente pra ver? Não tem. Podia também fazer mais uns followers. Deixa eu ver. Miners, né? Bom. Vamos ver a cidadezinha. Se pá, até pego aí, tipo... Ah, sei lá, cara. Se eu pegar uns 200 camponeses, eu até tento pegar uma cidade. É, eles devem ter muito mais ali. Não tem mercenários. Visitar o armorial. Que rolê é esse? Que zoeira é essa? Hummm... Ataque, velocidade e defesa. Meu dinheiro. Beleza. Weapons. Staff, short sword. Não, não vou nem clicar, né? Tá. Small wooden shield. Diminui um pouco o ataque. É isso mesmo? O ataque diminui um pouco o dano. E armas de porrada, né? De impacto, contusão. Podem destruir o escudo. Hummm... Ah, mas eles podem bloquear. Não tá? Não é defesa. Tem uma chance de não tomar dano. Eu acho interessante. Não perdi quase nada ali. O custo é grande, hein? Tem capacetes. Proteção de ataques mirados na cabeça. Arma pesada pode tirar agilidade. Arma na... Armadura. Leather skull cap. Ah, leather helmet. Esse aqui é menos. Metal. Hummm... Olha, carinho, hein? Bem carinho. Vamos ver, body. Oberzon. Esse aqui é... Traquinho ali. Esse aqui é o que eu tô usando. É nada, né? Light, Oberzon. Hummm... Leggings. Deixa eu ver. Vou destacar, hein? Faria esse aqui, talvez. Esses dois dariam um pouco mais de defesa. Na verdade... Na real, eu quero um cavalo, cara. Como que eu tiro os custos aqui? Tirou tudo. Não, tirou. Deixa eu ver, cavalo. 250. Mais barato? Não. 250 a todos. Menta bastante o ataque e a velocidade. Ai, ai. Tá, vamos juntar então grana, galera. E vamos tentar pegar um cavalo, porque eu acho bem legal, né? Ter o nosso líder de cavalo. Até se precisar fugir, ele fode mais rápido. E parece que também dá pra montar e desmontar. Hummm... Vamos lá. Missões, missões, missões. Por favor, não me dê mais uma missão que vai falhar por zoeira do jogo. Tem gente aqui querendo trabalhar? Nope. Missão, assassinar um alvo médium. Fechou. Vamos lá. Assassinate target. Vamos lá pro... Pro norte. É... É... Aqui mesmo. Aqui mesmo é a nossa quest. Beleza. Marketplace, tem alguém que querendo trabalhar? Nope. E... Você precisa de assistência? Precisa? Ah, se precisa. Todo mundo batendo aí no líder deles. Vai. Ok, preparar forças e... Ataque! Ok, estamos num negócio neblinoso. Já vou deixar os carinhas aqui. Tem algum morro, alguma coisa? Tem... Mais ou menos, né? É, na verdade, é tão baixo. Vai, vai, sobe ali, vai. E vocês... Galera, pra quem não sabe, atalhos 1 e 2. Você seleciona todos os range e todos os de corpo a corpo. Cadê os caras? Estão parados ou estão chegando? Estão chegando. Estão os cavaleiros aí. Olha lá o... O herói deles ali na frente. Beleza. Então, está todo mundo aí. Só vai, cara. Só vai todo mundo em cima. Não, não. Pena o carinha, né? Estou enrolando. Tá, mas vai todo mundo em cima dele? Não vem nesse aqui, não. Vai. Deixa ele fugir, não, cara. Matou? Matou, hein? Deixa eu ver aqui. Tirando aqueles caras daquele lado. Acho que é mais... Não é mais da hora. Estou vendo que vai matar alguém, mas... Pelo menos não dá friendly fire, né? Que é um... Um certo problema problemático. Aí, limpou. E ali... De boa também. Fechou? Fechou. Unidades heróicas. Conseguimos matar. Então, ó. A princípio, é pra quest ter terminado. Ter funcionado. Vamos descer. Porque não é aqui do lado que se entrega. É... Golfan Lumberyard. Aqui mesmo. Ah, não, não. Por que tinha treta ali? A audiência. Completamos. Putz. Bugou de novo. Eu acho que não dá pra fazer quest média. Hum... Duzentos e pouco a gente ganhou matando o cara. Então, até aí normal. Agora, das recompensas, eu acho que só quest simples tá dando pra completar. Vou confirmar aqui o level up. Não é possível, cara. Deixa eu tentar ele mais uma vez. Vai não. Bom, posso tentar fazer quest leve, né? Quest fácil. E tentar pegar uma cidade, fazer alguma coisa. Deixa eu ver. Esses caras aqui, por exemplo, tem em nenhuma cidade. Rugrin. Se eles não tem nenhuma cidade, isso significa que então que eles devem ter algum vilarejo, alguma coisa em algum canto. E eu poderia bater neles, né? Pegar os vilarejos, porque são simples, são coisas fáceis, pequenas. E fazer uma grana com eles. Não sei se funciona. E também, ó. Neutron não. Bandits. Bandits não. Deserters não. Valecom. Ó, Valecom já tem algumas cidades de verdade. Esse cara aqui, ó. Tem cinco cidades. Esse aqui tem zero cidades. Droom. Tá. Farja. Andi. Tem uns caras aí com várias cidades, mas tem alguns aí. Não tem nada. Ó, Rugrin. Deixa eu dar um debug overview. Que ele mostra tudo. Não é tipo um cheat, mas como a gente não sabe quem é quem, a gente usa esse negócio aqui pra saber o que eles têm. Deixa eu ver. Tem o nome de alguma coisa? Rugrin. Tem, cara. Pinion. AI Budget. Não tem nenhum camponês. Não tem grana. Tem 51k de gold na facção. Mas fora isso, não tem mais nada. Posso declarar guerra neles direto? Bom, acho que eu vou fazer isso. Declarar guerra neles direto. Vou até dar uns save antes disso. Vai que não. Vai que coisa. Como vocês podem ver, não tem como salvar em vários slots. Mas é bom pra prevenir aí, tá? Algum possível bug. E eu vou declarar guerra nos Rugrin e descobrir quem eles são andando pelo mapa. Cadê? Declare war. Rugrin. É Rugrin, né? Tô falando até errado o negócio. Tá, e aí? Rugrin. Não é esse cara aqui não, né? Agora eu tenho que encontrar algum camponês, alguma coisa vermelhinha em cima. Pra mim saber... Que são eles? Progrim, progrim. Pô, galera. Eu vou dar uma vagada aqui pelo mapa. Eu vou ver se eu descubro quem é a facção com qual eu estou lutando. Bom, eu não achei. Eu achei um acampamento aqui. Vamos ver. Estou em guerra com alguém, nem sei quem é. Está abandonado. Que legal. Tem mais um ali em cima. Deixa eu dar uma olhada. Ele também tinha visto um acampamento, mas... Não, uma fazenda ocupada por bandidos. A gente pode ver se consegue pegar aquela fazenda sem nenhuma facção ficar chiando, né? A gente já ganha a terra quase assim, entre aspas, de graça. Agora, achar os negócios dos Rugrin ali... Está complicado, viu? Quer dizer, descobrir quem são os Rugrin... Está mais complicado ainda. Deixa eu ver. Aqui, ó. Fazenda. Vamos ver quantos bandidos tem ali. É bandido, né? 107 pessoas aqui. O poder aí está bem alto. Ah, está sob controle da casa 4. Ele parecia bandido, mas na verdade não é, não. Hum. Prisioneiros? Trazer 4 prisioneiros. Ah, eu tenho. Eita. Toma. Beleza. Valecom. Então, o cara preto e coisinha lá é o Valecom. Beleza. Para o Guinho, ó. Um, dois, três, ó. Um, dois, três, quatro. Neutro acho que não conta. Então, o Valecom é o quarto. Queria saber quem é a casa 1, nessa desgraça. Vem, por favor. Me mostre com quem eu estou guerreando. Por motivo de Xenari Guns Maior, eu acabei mandando o dinheiro lá para cima de alguma forma. Saiu daqui. Recrutei mais alguns soldados e fiz umas zoeiras. Eu recuei num combate que não dava. Mas, galera, eu estou no meio do nada. Eu estou lá em cima do mapa, no meio do nada. Eu achei uma mina meio isolada. Isso aqui é de uma facção que eu já declaro a guerra. Qual que era mesmo? Espera aí. Facção era. Tenho que lembrar o nome que é meio esquisito. Valecom não era. Vanu, Vanu, ó. Está menos 40 aqui. E overview, né? Eles têm uma cidade. Eles não têm muita coisa. Tem 154 militares. Isso pode dar dor de cabeça, viu? Pode dar uma dorzinha de cabeça. Mas, não sei lá, cara. Eu posso tentar pegar esse negócio. Vou falar que eu vou poupar. Hum, não dá. Então, eu teria que matar todo mundo. Tá. Ou a gente pega tudo que eles têm no estoque, né? 40 de aço. A gente pode pegar qualquer coisa, porque o vilarejo não tem defesa. Vamos pegar, então. Certo? E... Deixa eu ver. Isso aqui deu dinheiro? Deu um pouco. E agora... Vão ter... Ó, não dá pra pegar pacificamente. Ou deu? Deu. Tava dizendo que não dava, mas deu. Certo. Villagers, 113 de 15. Hum... Meus camponeses, né? Eguerson, 15. Workforce. Tá aqui. 113 de 12. 100%. Então, tem que deixar 12 camponeses aí. É isso? Destino. Não vai pra lugar nenhum, né? Os recursos. Ele só fica aí boiando. Eu tô aqui ainda. Né? Tô eu. Aí, ó. Currently, não sei o quê. Não sou prefeito. Posso colocar eu como prefeito da cidadezinha. Se assim desejar. Deixa eu ver. Storage. Tem mais um pouco de... É, o as que eu tirei deles. Output. Produção. Podia upar também essas coisas. Capacidade do kart, né? Tal. Stock também podia aumentar. Nossa. Tá caro. Beleza. Então, eu vou criar um exército. Levando todos os menos 12. Vou deixar 12 camponeses ali. O resto pode levar. E vou me levar também. Dinheiro. Vou levar tudo. Prisioneiro também vou levar. Aço também. Bora aí. Nossa. Posso carregar muito aço. Criar um exército. E eu vou deixar os caras aí. E eu sei que ele não tá mandando pra lugar nenhum. Acho que eu tenho que vir pra cá. Pra... Uh. O que é isso aqui, cara? É a facção deles lá? Será? Acho que é, hein? Acho que eles estão querendo tomar de volta. Aqui, ó. Jormungand. Eles mesmo. Vamos ver se eu consigo pegar esses caras. Não pega nada, né? Olha lá. O outro que tá fugindo. Ih, Laiá. Oh, oh. Foge não. Foge não. Droga. É, os caras não tão muito afim de conversar com a gente. Esquema é esperar, né? A gente conseguir dar um força de marcha, alguma coisa assim. Pra ir pra cima. Mas, ó. Ele tem vários mini, né? Bem pequenos exércitos. Deixa eu ver. Prepare forças. Attack. Eles têm um carinha. Audiência com o líder. Dá dinheiro pra eles desertarem. Não tem chance. E pra pegar o exército deles. Também não tem chance. Tá. Prepare forças. Attack. Bom, isso aqui vai ser um combate ridículo, pra falar a verdade, né? A gente vai, ó. É um contra um. Só pra ver se ganha alguma coisa. Ou, sei lá, se atrapalha eles de qualquer forma. Inclusive, deixar todo mundo aqui. E aí eu vou... Pera aí. Vou só com o líder. Cadê eu? Ué, não posso me selecionar? Não é assim que funciona, não? Ah lá. Agora tá indo. Só pra lá. Pra pegar um pouco de XP mais fácil. Os comandos sempre bem esquisitos no jogo. Acho que dá pra dar uma refinada, alguma coisa assim. Aí pega ele. Pega ele, criatura. Ah, não acredito. É, e a física no combate também não é das melhores, não, viu? Olha os caras assim, né? Mandando ver aí. Ai, caramba. Tô... Minha, caramba, essas flechas são fracas, hein? Só mata camponês mesmo. Beleza. E eu acho que eu vou ficar, então, tomando os vilarejos deles daqui de volta. Opa! Aqui tem um exército um pouco maior. Tá, eles têm 25 homens. Preparar para eu atacar. Vamos lá. Eu acho que são soldados de verdade. Beleza. Vamos lá. Que lado eles estão vindo? Estão vindo reto? Então. Eu vou... Será que dá pra... Hum. Então, pera aí. Vocês ficam aqui. Os arqueiros aqui. Não, acho que é muito alto, né? Esse negócio. Então, eu vou deixar os arqueiros aqui. Não sei se eles vão chegar a tempo de conseguir atirar, né? Mas tudo bem. Aí fica aqui na frente, vai. Já começa a mandar bala. Daqui a pouco eles fogem de qualquer jeito. Não sei se eles são iguais os bandidos, né? Bandido, qualquer coisinha. Ah, socorro! É um negócio meio ridículo. Isso aí é um herói? Não, acho que é cavalaria normal. Não, acho que é um herói. Ó. Quando o army está fugindo, parabéns. Eu acho que não vai pegar, não. Só vai dar frente de fire mesmo. Tá. Então, a gente matou os caras, né? Matou os cavalos dos caras. Infelizmente, queria pegar os cavalos, mas tudo bem. E a nossa única baixa foi de friendly fire. Ei, coisa boa! Bom, ok. A gente está enchendo bastante o saco deles aqui. Isso aqui são desertores, né? Temos cento e pouco. Temos uma certa graninha. Deixa eu ver. materiais, continua com o aço. Rapidinho antes de terminar. Isso aqui, ó. Por exemplo, a mina de ouro. Mina de ouro, será que vale bastante? Ou será que é material zoado, hein? Tá. Tem uma guarnição de um maluco. Não ficaria em paz, né? Não aceitaria uma ocupação pacífica. Ah, na verdade, aceitou. Tá. Pegamos a minazinha de Vanu. Vamos ver. Aqui dentro. Entrou. 180, beleza. O que nós temos aqui dentro? Toque 40. Hum. Espero que eu não tenha perdido meu aço. Porque eu acho que o aço vale bem mais que esse ouro. Ai, ai. Por favor, não diga que você está bugado. Ah, não, não. Tá aqui, ó. Aço e ouro. Leva, leva. Deixa aí uns 12, talvez. E na verdade é o contrário, né? Deixa uns 12 aqui e pega o resto. E me leva também. E leva o ouro, lógico. E leva o prisioneiro. Só que provavelmente a gente vai acabar perdendo esse vilarejo aí. Mas tá aí, né? Tá produzindo. Inclusive, tem aquele outro lá. Como é que ele tá? Villagers 12 de 15. Hum. Aço. Tem 40 ali. Rapaz, a gente precisa achar um lugar pra exportar esse aço todo. Só que não tem onde. Porque a vila mais próxima odeia nozes. Deixa eu ver. Pera aí. Vina de ouro, né? Tem aqui. Não tem destino pra exportar nada. Aqui também, ó. Tem mais um lumberyard. Posso tentar ocupar pacificamente. E tomar pra mim. Vamos ver se vai dar certo. O que aconteceu? Eu entrei numa treta. Eu ajudei uns caras que eu nem sei quem que são. A Rundu tomou um negócio de Ivanu. Rundu. Que porcaria. Eu não tenho dinheiro para pagar meus soldados. Podem desertar. Sério que eu perdi todo o meu ouro nessa zoeira? Tá, merda. Tá. Vou ter que correr então pra vender em algum lugar esse ouro. Porque o jogo me trapaceou. Cliquei no negócio. O cara entrou. E por algum motivo levaram toda a minha grana também. Isso se eu não perdi soldado, né? Espero eu que não tenha perdido. Porque eu vou ficar potássio se foi o caso. Ah, não acredito. Vanu tomaram a minha mina de ouro. Da hora, vida. Tem um marketplace. Tem alguém aqui? Não. Preciso. Deu muito ouro. E preciso. Preciso ir para a minha honra, né? Basicamente isso aqui não é dos caras, não. Mas dos neutros. Hum. Cara, esse sistema de cor e facção tá muito difícil de saber o que eu tô fazendo, quem eu tô atacando. Não dá pra saber nada. Nada, nada, nada. Agora eu preciso achar uma cidade não hostil pra poder vender. Finalmente achei um lugar aqui. Vamos vender aqui esse aspos, cara. 120 e o ouro. Uau, boas. 300, nossa, cara. Tá. Aquela zoeira que a gente fez lá em cima não foi inútil. Vamos ver aqui também. Marketplace. Tem algum mercenário ou não. Ah, negociar trade. Posso tentar. Posso, olha lá. O verdão tá aceitando. Império e Sildin fizeram um tratado de comércio. Ah lá, galera. Agora a gente tá amigo da... Acho que talvez a maior facção do mapa, né? Vocês veem que cidade verde tem tudo quanto é canto. Mas, galera, a gente tá ficando meio longo. Vou ficar por aqui aqui. O jogo tá bem bugado. Mas tá interessante. Se a gente conseguir sobreviver esses bugs aí, eu acho que dá pra fazer uma coisa legal. Diz aí o que vocês estão achando. Diz aí o que vocês acham. E diz aí se vocês acham que a gente deve continuar apesar dos bugs. Beleza? Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.